Por que que o amor dói? Eu vi, a capa já é divertidíssima. E Marcos, por que que dói tanto? Por que que a gente tem tantas músicas de dores de amor, tantos filmes de dores de amor, tantas discussões de dores de amor, páginas no Instagram? Por que que a gente carrega tanto tempo, tanta mágoa das pessoas? Por que que o amor dói tanto na gente? Porque dificilmente o amor corresponde à nossa fantasia. E a gente tem a fantasia de que vai corresponder. Então, por exemplo, a gente perde algumas dimensões que são importantes. A primeira delas é que a gente inverte uma ordem que pra mim é importante. O encontro amoroso não é a regra, é a exceção. A regra é o desencontro amoroso. Só que quando a gente encontra alguém, a gente sempre acha que encontrou a pessoa. Só que eu vou ter que desencontrar pelo menos umas duzentas até encontrar uma pessoa. Então, a gente tá sempre nessa fantasia de que eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. Isso é muito difícil de encontrar. Então, a gente sofre muito basicamente porque a nossa fantasia é sistematicamente quebrada. E aí a gente se frustra, e se frustra, e se frustra. E se a gente observar, a gente raramente sofre pela pessoa que a gente tá dizendo que tá sofrendo. Mas a gente sofre pela pessoa que a gente inventou dentro da gente que ela era. e ela nunca foi. E a gente só consegue se dar conta disso quando se distancia. Por isso que depois de passar um bom tempo, que você acabou um relacionamento, às vezes você olha pra uma pessoa e diz, nossa, mas eu sofri por essa pessoa. Como assim? Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Nunca teve. mas você inventou que ela tinha. Então, é por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente é como se o outro fosse uma tela em branco e eu forçasse desenhar coisas que nunca existiram ali. Se a gente conseguisse olhar pro outro de uma forma mais menos projetiva, a gente sofreria menos. Mas dá? Dá pra gente se apaixonar por alguém sem ter essa projeção? Dá pra gente gostar sem ter essa essa fantasia que vem junto com essa paixão? Pela metade. Nem tanto exagero, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tudo, nem nada. Doutor fala muito bonito da raiva, né? Porra! Eu podia falar nem tanto, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É, fica no meio do caminho. Quer dizer, eu não preciso idealizar tanto o outro. No fundo, o que eu tô falando é da perda da idealização. Mas também não precisa ser tão cru. Até porque todo início de relacionamento, e a gente também perde essa referência, é mentiroso. A gente mente. Todos. A gente mostra o que a gente tem de melhor. E esconde o que a gente tem de pior. E isso é natural. E aí, com o tempo, isso vai vindo. Então, eu gosto muito de... Eu sempre penso isso. Eu espero nada dos outros e muito pouco de mim. Então, não é verdade. Então, na hora que as pessoas conseguem esperar nada dos outros e muito pouco delas mesmas, fica mais fácil. Fala, pô, bonito. Muito demais isso. É verdade. Eu tenho muito essa percepção que eu vejo que a gente lida muito bem com frustrações em diversas outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, pô, o cara que joga bola, o time dele perde, o time dele grande, o cara que torce pra futebol, pô, mano, às vezes torce pro Vasco. Torcedor de Vasco, do Vasco que tem 21 anos, nunca viu o time ser campeão, se duvidar. Nunca foi feliz com o Vasco. Só que o cara lida bem com essa frustração. O cara lida bem com a frustração de que o trabalho dele não dá certo. O cara lida bem com a frustração de que ele talvez nunca vai ser milionário, de que ele dirige um Corsa. Sabe, ele consegue lidar com essas frustrações, mas no amor, ele fica puto. Porque o amor é a frustração primária. Porque no nascimento, já, depois, logo de algum tempo, eu perco o meu primeiro grande amor, que a minha mãe ela é roubada por outro cara lá que é meu pai ou por outra moça que seja minha mãe também se forem duas mães ou por dois pais, não importa. O fato é, eu começo amando alguém que nunca vai poder ser meu porque é de outra pessoa e de fato, eu posso ter qualquer pessoa no mundo menos meus pais. Caramba. É, eu posso ter qualquer pessoa, mas meu pai e minha mãe eu não posso. E aí, a vida já começa dessa grande frustração. eu amo aquelas duas pessoas. Amo, mas elas jamais serão minhas. Serão como pai e mãe. É por isso que o menininho quer lá ir dormir no meio do casal, ele fica lá fazendo drama pra, ah, venha me dar atenção, não dê atenção a ele ou a ela, venha, não sei o quê, porque ele quer se meter numa relação que não cabe ele. E aí, ele começa sistematicamente a ser frustrado já a partir daí. Então, daí vem o resto. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Marcos Lacerda. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica no vídeo aqui do lado pra assistir, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes e é nóis. Valeu.